Poxa, nunca um vídeo me deixou tão melancólico quanto esse vídeo que eu tô gravando agora, que é o último vídeo da série Os 15 Pilares da Aprovação. Então, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu postei toda segunda, quarta e sexta, um vídeo tratando de temas que eu, Fabiano, particularmente julgo muito importantes para o seu processo de preparação. Eu postei vídeos dizendo sobre todas as etapas que envolvem o processo de preparação. Óbvio que os vídeos foram feitos de uma forma bem objetiva, de uma forma bem direta para você entender a relevância e a importância dessas etapas em um processo de preparação e é isso que vai garantir lá na frente a sua aprovação em um concurso público. E hoje eu quero falar de um ponto, eu até deixei por último, porque para mim, cara, isso é extremamente importante e não ficou por último por acaso, é porque eu realmente percebo que as pessoas não têm muita noção disso. Elas não sabem o poder que isso traz para o processo de preparação. Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você estuda para concurso público? Você já se fez essa pergunta? Por que você tomou a decisão de se preparar para um concurso público? Pensa. Eu vou te dizer por que que eu tomei a decisão de me preparar para um concurso público. Eu trabalhava num banco, eu trabalhava, já comentei isso na série, né? Eu trabalhava num banco, eu chegava para trabalhar 8 horas da manhã, não tinha hora para sair. Eu saía 9 horas da noite, 8 horas da noite, né? 12 horas de trabalho direto. Às vezes fazia lá meia hora, comia em pé. O cara não tinha nem lugar para comer, para almoçar. Almoçava em pé lá na cantina que tinha lá, coisa meio que absurda, né? Mas eu fazia isso, sei que muitos de vocês também fazem. E chegou uma hora que eu tinha uma remuneração, um salário, digamos, razoável. Razoável para os padrões, né? Como eu estava no interior, então eu tinha um salário razoável para os padrões do interior. Se fosse hoje aí uns 3 mil reais, 3 mil e 500 reais, né? Não é pouco, mas também não é muito. Então é um padrão razoável. Só que, cara, a encheção de saque era 24 horas praticamente. Porque quando eu não estava trabalhando e todo mundo em cima, meta, 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 eu estava em casa pensando como é que eu iria cumprir as metas que foram enviadas ontem pela diretoria do banco, aquela coisa toda, né? Então para mim, cara, era um martírio. E aí, o que acontece? Eu simplesmente, chegou uma época que eu tive que... Eu tirei férias, né? Tirei férias. E aí eu decidi me dedicar integralmente aos estudos. Na verdade, eu tinha um pouquinho antes. Eu fiquei sabendo que ia ter um concurso para o TRE da Bahia. Eu sempre fui muito focado em concurso da Justiça Eleitoral porque eu sempre vim com uma excelente oportunidade para mim, né? E aí eu fui fazer esse concurso do TRE da Bahia. Estudei 30 dias. Falei, cara, essa vaga é minha. 30 dias estudando direto e tal. Cheguei lá, cheguei lá, né? Fiquei em trocentas classificações lá para baixo, né? Não sei nem qual é a classificação que eu fiquei. Enfim, lógico, eu não passei, né? Estudei 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias. Mas 30 dias direto, 12 horas por dia. Só que isso aí me despertou. Eu comecei a perceber o seguinte, cara, peraí. Estudei 30 dias. E tive uma pontuação até razoável, digamos assim, uns 70%. Para quem está começando, né? É razoável, 70%. Se eu estudar durante seis meses, a vaga é minha. Porque aí eu vou ficar com 90%, né? A vaga vai ser minha. E aí eu simplesmente continuei trabalhando no banco. Falei, cara, todo dia que eu levantava era um martírio. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Que sufoco, cara. Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. E eu fui adoecendo, cara. Porque eu não queria mais trabalhar ali. Eu tinha que trabalhar por causa do dinheiro. Então eu programei comigo o seguinte, ó. Eu vou me preparar para daqui a tanto tempo eu pedir demissão. Eu vou sair do banco e vou me dedicar à preparação para concurso público. Mas aí, uma das coisas que eu fiz naquela época era definir por que eu queria ser aprovado em um concurso público. Então eu fiz uma relação de três itens que para mim eram extremamente importantes. Para mim naquele momento, não sei quais são os itens importantes para você. Primeiro para mim naquele momento, o que era importante? Eu não queria continuar passando pelo sofrimento de vender produtos que na minha opinião não agregavam nada para a vida dos consumidores. Era oferecer plano de capitalização como se fosse um investimento. Era oferecer um seguro do nada para o cara comprar. Era oferecer previdência privada com taxas estratosféricas. Se o cara aplicasse na poupança era melhor do que com a previdência privada. Então aqui, cara, para mim não fazia sentido. Não fazia sentido. E eu estava ali porque eu precisava de um salário, né? Então para mim, assim, não fazia sentido. Então eu me motivei nesse primeiro item pela dor. É muito doloroso estar aqui. Então eu quero sair daqui. E para eu sair daqui, qual é o caminho? Estudar para concurso. E um bom concurso que me desse uma receita muito boa. Hoje eu sou analista judiciário do TR de Minas. Então no final de carreira são mais ou menos 20 mil reais, né? Hoje pelo menos. Então é uma receita razoável, né? Se eu estivesse no banco eu estava ganhando com muita sorte. E uns 6 mil, 7 mil, sei lá. Então assim, melhorou bastante para trabalhar meio dia 6. No banco eu trabalharia 12 horas por dia. Segundo item que me motivou a continuar estudando foi porque eu gostei, eu sempre gostei muito de viajar. E eu não tinha condições financeiras de viajar, né? Depois que eu fui realmente conhecer o exterior é que eu fui ver, cara, quanto estava meu mundinho fechado. Então um dos meus motivos era, cara, eu vou passar num concurso, ganhar bem para eu ter condições de viajar sempre que eu quiser. ter condições de viajar para o exterior, para eu conhecer o mundo inteiro e tal. Essa foi a segunda condição. E a terceira foi a estabilidade. É aquela situação de você não ficar sendo pressionado todos os dias. Vou te demitir, vou te mandar embora. Amanhã você não tem seu salário. Então você não pode fazer uma programação de longo prazo. Então esses três pilares é que fundamentavam o meu processo de preparação. Então sempre que eu pensava o seguinte, cara, estudar não é para mim. Estudar não é para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chutar o balde. Vou chutar o balde e não vou mais estudar para concurso. Aí dormia já pensando, ah, vou chutar isso que não é para mim não, cara. Isso é muito difícil, é muito complicado. Aí no outro dia eu acordava, nossa senhora, tem que ir para o banco de novo. Ô sofrimento. Aí eu colocava na balança. Onde que eu estou sofrendo mais? É me preparando para o concurso? Ou é ir trabalhar no banco? Opa, trabalhando no banco. Por quê? Porque eu trabalhar no banco, eu não via perspectiva nenhuma de melhoria naquele quadro. Concurso não. É difícil? É. Mas quando eu chegar lá, a minha vida vai se transformar. A minha realidade vai ser alterada completamente. Então eu tinha essa perspectiva. Principalmente no fator estabilidade. No fator de poder me preparar de médio e de longo prazo. Então isso para mim foi transformador. Então eu me baseava nesses três pilares para eu me manter estudando principalmente naqueles momentos de dificuldade. E isso é que garantiu a minha aprovação. Principalmente nos momentos mais difíceis em que eu pensei em desistir. Não foram poucos não. Foram vários. Então o meu convite agora é para que você pare, pegue uma folha de papel e anote quais são os seus três pilares de sustentação. Aqueles três pilares que quando você se sentir desmotivado, desmotivado, você vai parar e falar. Eu olhar e falar assim, cara, é realmente. Para que isso aqui aconteça, eu tenho que continuar estudando. Porque se esses três pilares estiverem muito bem consolidados, naqueles momentos em que você pensar em desistir, você vai olhar para eles e vai falar assim, não, era só uma vontade passageira. Já era. Voltei aos estudos. Às vezes você quer dar uma vida melhor para os seus filhos, você quer uma educação de qualidade para você e para os seus filhos, você quer a sua liberdade financeira. Às vezes, no momento, você não está trabalhando, você depende de terceiros, então você quer ter condições de ter o seu próprio recurso financeiro, ter condições de comprar os seus bens materiais. E não é pecado nisso, né? Quero comprar um carrão, quero comprar uma casa muito bonita, quero viajar para o exterior, quero ter 30 dias de férias por ano, e ainda 30 dias de férias por ano, quero ter um recesso no final de ano para não me preocupar com nada, ficar me preocupando só com os eventos familiares, Natal, Réveillon, sem estresse. Isso não é pecado, muito pelo contrário. Isso é altamente salutar, porque é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te manter numa rotina de crescimento e desenvolvimento constantes. Então, o meu convite é faça essa análise e coloque no papel em letras garrafais e deixe num local bem visível, porque sempre que você precisar, você vai consultar esse tripé, essa base que vai te manter estudando para concurso público, mesmo nos momentos mais difíceis. E olha, eu disse no vídeo anterior que eu estou preparando uma surpresa, uma surpresa, para aqueles principalmente que me acompanham aqui no canal, me acompanham nas redes sociais. Então, o meu convite é, se você quiser saber qual surpresa é essa, que eu tenho certeza que você vai adorar, você vai adorar, principalmente se você já está estudando há mais tempo, não tem resultado no concurso, já está assim, ah, isso não é para mim, não, já estou querendo desistir, você vai adorar. Só que eu não vou divulgar aqui no YouTube, eu vou divulgar lá no Instagram, é arroba professorFP, e especialmente no meu canal do Telegram. Então, eu vou deixar aqui o meu canal do Telegram, eu vou deixar aqui para você também, o meu perfil no Instagram, para você me seguir no Telegram e no Instagram, porque aí, assim que eu divulgar, você vai ficar sabendo. E aí, deixa eu ver aqui, eu vou... Não, 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 não vou falar agora, não é que eu vou falar. Primeiro, vai ser uma semana de lives, uma semana de lives no Instagram que eu vou fazer. Só que é uma live totalmente diferente, para trocar assuntos assim, bem pontuais, bem específicos mesmo. E a segunda semana, vai ser muito melhor do que isso. Vai ser um acompanhamento do Fabiano, no seu dia a dia de preparação, e eu vou te explicar como, não é a mentoria, hein? É o acompanhamento do Fabiano, dia a dia de sua preparação, e que vai te ajudar demais. Então, para você saber como é que funciona, vai lá no meu Telegram, me segue pelo Instagram, porque em breve, no mês de fevereiro, eu já vou apresentar essa novidade, que vai te ajudar demais. E, no mais, muito obrigado aí, por você ter participado dessa playlist, dessa série de vídeos. Lógico que eu não vou parar, né? Tem muita coisa para falar ainda. Preparação para o concurso público, desenvolvimento humano, é um assunto sem fim, porque nós estamos crescendo cotidianamente, nós estamos sempre em processo de transformação, então é assunto que não acaba nunca. É assunto infinito para você tratar de crescimento. Então, continue me acompanhando aqui no canal, curta o vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, principalmente compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais o canal crescer, mais conteúdo de qualidade, eu vou disponibilizar aqui para você, gratuitamente. Bons estudos para você, sucesso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!